Fui numa festa do setal, pernavo-nado Correndo, mais valente do setal Cheguei na festa, escutei na boca do ato Com o coitado, quando foi letra do mato Que foi cigarro, rolo e gelo igual gato Pra pegar, eu lhe dei que der a pinha O fazendeiro me abraçou e foi falado Tem um boato, corre a mais de 15 euros Tem um diploma para quem pega esse gato E deixa ele amarrado no mural Entrei no mato e encontrei o rastro dele Saí andando, mas na frente avistei ele Tem quatro gritos, encontrei o cavalo dele Corri com ele em cima de um chapadar O turno velho não aguentou a carreira Amarrei ele no tronco da aloeira Ficou o cheiro da casca da capigueira No meu chapéu, na perfeição de mar Desse diploma, eu amei como lembrança É uma prova que não tem muita infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mar que honrei minha provisão Eu fui vaqueiro e me aprovisa Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mar que honrei minha provisão Eu fui vaqueiro e me aprovisa Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mar que honrei minha provisão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mar que honrei minha provisão